Meus amores, bom dia pra vocês. Estou aqui de malicuia, com tripé, com balde, com vassoura, com pano de chão, esponja, material de limpeza. Adivinha pra quê? Adivinha pra quê, meus amores? Vou limpar o apartamento da Crícia, que a Crícia tá chegando. Eu tenho que limpar rapidinho, porque ela... Os últimos preparativos dos documentos que ela tinha que arrumar pra mudar... Ela ficou, demorou um pouquinho, então vai mudar. Já tá no caminho, caminhão de mudança. Já tá ela de viagem no caminho e eu tô aqui de malicuia, com tripé, com balde, com vassoura, com pano de chão, com material de limpeza. Entrando no bloco dela aqui pra limpar. Pra dar uma limpeza no apartamento. Pra ela chegar e achar o apartamento limpo. Gente, tá um calor medonho. Um calor medonho que ninguém tá aguentando. Tô vendo aqui, eu não sei a entrada, onde que é. Os prédios, gente. Ué. É, ué. Meu Deus, eu vou ter que ler a mensagem da moça aqui de novo. Peraí. Ué. Eu acho que eu tô no lugar errado. Vou procurar. O condomínio parece que é igual, mas cada um, cada lugar, ficam as coisas num lugar diferente, gente. Ih, eu vou ter que procurar a entrada aqui. A entrada não passa por cima da grama, gente. Mas, amor, vou dar um tempo aqui, vou dar uma pausa aqui pra me procurar a entrada do bloco porque esse condomínio é igual um quebra-cabeça. Então, vou começar a procurar aqui. Finalmente, cheguei no apartamento da Crícia. Já tava doida pra tirar essa máscara no calor. Ai, já tava sovocada. Começar no calor. Cheguei no apartamento. Vou começar a limpeza. Vou dar uma mostrada aí pra vocês. Ai, que docinho. Caramba, que banheirão. Caramba. Que banheiro grande, gente. Aí, gente, o banheiro é bem maior do que o meu banheiro lá. Banheiro grande, tá vendo? Grande. O quarto, o quarto é muito grande. É um apartamento grandão. E vamos começar a limpeza agora. Aqui a pia. A cozinha. A cozinha dá a impressão que é maior do que a minha. O interfone e tudo. Eu vou começar a limpar logo. Porque a Crícia já tá na estrada. Também já vem com o lustre na parede. Já vou tirar lá de uma boa luz. Vou começar a faxina. Não vou brincar, não. Porque já tô na estrada. E de vez de eu começar a faxina pelo escudo, eu vou começar pelo primeiro cômodo. Pela sala hoje. Por quê? Tá riscado ali chegar. E Jair desolvou nos móveis aqui na sala. Aí eu vou limpando pra lá. Vou limpar assim. Não vou dar mole, não. Vou limpar a sala primeiro. Vou deixar essa placa aqui em cima da pia. O apartamento não tá sujão demais. Mais sujo que eu vi foi aquela janela que a cozinha suja muito. O que eu tô vendo aqui mais sujo é a janela da cozinha. As outras coisas tá facinho de fazer. Já trouxe meus materiais aqui. Já trouxe pano, trouxe balde. E já aproveitei, já trouxe o blusoforte pra poder dar uma limpeza. Escova, pano de chão. Vou tampar. Vou tirar essa blusa aqui porque mancha. E vou tampar na faxina. Vocês vão vendo aí. De vez em quando eu venho aqui mostrar pra vocês. Amor, as coisas aqui vão ter que ser bem rápida. Bem rápida. Porque eles já estão no caminho. Mais a plumeira, mais gordura mesmo. É na janela da cozinha, tá? E passando lá. A parte de cima eu vou ter que limpar com a vassoura, gente. Sabe por quê? Porque não trouxe o bambuinho nem nada. Quando a crise chegar, eu posso pegar a escada, o negócio e limpar a parte de cima da janela. Com mais detalhe, né? Eu vou tirar o coelho e o coelho com a vassoura. Mas depois, usar esse bolo aqui pra tirar todas as coelho errada. Ah, dá pra sair em crentinho. Já tô caraca na faxina. Camiseta velha. Leandro também se tô descalço. Vai ter que ser assim. Sabe por que ele vai ter que ser assim? Eu não tenho como que é parir. Quando você limpa o metal. Quando você limpa o metal. Você não pode esbarrar na parede toda por ele. A gente olha a lobozinha assim e pensa. Ah, tá limpo. Tá limpo não. Tem bastante coelho, mas a gente tira isso rapidinho. Gente que sabe trabalhar, a gente tira de liga, né? Não é bom? O Dói não veio me ajudar, porque o Dói vai pegar a parte pesada. Que é ajudar a arredar a mudança. Então, eu falei com ele, deixa que eu limpo. Porque se ele tá aqui, eu tô limpo, ele tá com ele trabalhando. Aí, na hora da mudança, que chega a mudança, já tem que estar. Com esse apartamento, todo limpo. Pra já chamar o pônico. Com mais um ajudante, com mais um gesto. Eu vou trocando a água, gente. Mas o grosso, eu tenho que tirar primeiro na janela. Tem que tirar, tipo, o barro. Pra depois... A poeirinha, né? Pra levar. Pra depois vir. Quatro, eu tô limpo e enxaguando, né? Pronto, gente. A janela que eu vou fazer foi isso. Agora nós vamos tampar pro chão. Eu limpo assim. Eu separo os fios. Três pifileiras por vez. Eu botei um pouco de lusoforma lá e expliquei com a vassoura. Só que tem umas manchas de arranhado, de arrastado de móvel. Umas manchas cinza. Que não fica bonito no chão. Então, eu vou pegar a esponja, o laço e vou passar. Primeiro, eu vou tirar o excesso de lusoforma do chão. E vou pegar e vou pra me ajoelhar ali, pra me montar no produto que ele nasceu no joelho. Então, eu vou tirar o excesso. Eu limpo três pifileiras cinco vezes. Tirei o excesso no cadinho do gusotorne. Agora, eu vou te pegar com esse aço aqui. Eu vou tirar essa mancha do chão. Gente, é uma mancha que você tira. É uma mancha que você tira quase a tinta do chão. E a mancha bem vazou um pouquinho, mas não saiu de tudo. Então, é uma manhada de molde, tipo assim, crônico. Então, o negócio é limpar normalmente. Claro, eu vou limpar a porta. Vou limpar a porta por fora, por dentro. Vou limpar todo esse chão aqui, pra gente ir pra porta, por fora e por mais dentro. Tá? Já revistei por cima, não tem casinha de aranha? Não tem. Meu Deus, eu subi uma escadaria só por material. Fui descobrir que esse aqui tem elevador. Tem elevador. E eu peguei e subi tudo com material. A Cris falou, mãe, esse aí não tem elevador, não? Eu falei assim, não, acho que eu não sei. Fui lá ver, tem ali do lado, eu não vi. Ó, ainda tem mais água pra tirar aqui. Meu pé tá sujo, tá preto. Meu amor, saiu, pegou no escuro, desceu, subiu, subiu, que eu peguei. Chegou aqui esse elevador, não vi. A casa já chega, tá com cheirinha, Sala. E eu tô correndo pra lá, que a Cris tá ligando pra mim toda hora. Ela já tá na estrada. A Cris tá ligando. A Cris tá ligando pra mim. De 5 e 5 minutos, a gente tá na viagem com as crianças. E eu aqui, não mandando a praça, mas eu gosto de fazer isso, tá, gente? Eu adoro, eu adoro. Pra mim, o trabalho é lazer, eu gosto, né? É, nem aqui, acho que eu tô trabalhando, tô sofrendo, que eu tô trabalhando, não me engano, porque se tem uma coisa que me agrada, é trabalhar, trabalhar assim, você que trabalha aí, e ser útil. Duas coisas. Deixa eu botar aqui, meus amor. E sempre trocando a água. Do mesmo jeito que você limpa em cima, tem que tá limpo embaixo. Chão, porta, tudo. Limpa o mesmo, amor. Ufa, meus amor, a hora tá passando, eu tô na correria aqui. Porque foi tudo de última hora assim, por quê? Porque aqui só entra pra morar, os documentos tudo. Lembra quando eu mudei pra aqui? Que se nós saísse, nós não podíamos entrar. Nós ficamos na rua, nós não podíamos entrar pra dentro. Porque não esquecemos de dar o negócio do contrato. Aí, até o Tonho, pra ajudar na mudança, teve que dar CPF, identidade e tudo, pra saber qual os ajudantes que vão entrar dentro do condomínio. Segurança, né, meus amor? Isso é bom. Mas aí, teve que fazer tudo na última hora. Ela correndo na documentação, e agora eu esticando a veia do percoço, pra dar conta daqui, que graças a Deus já tá com a estudo, pra falta a cozinha. Tô aqui nesse quarto, tem aquele paixão. Limpei aquele quarto. Limpei a sábado. Tô correndo, todo mundo desliguei a câmera. Desliguei a câmera. Tô correndo, depois eu vou fazer as coisas que eu tô gravando. E vim pra cá, o penúltimo cômodo. O penúltimo cômodo. Depois, por último, nós vamos pra cozinha, tá? Tchau. 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 Tchau.